o que que você quer, hein? Vídeo novo? Vídeo novo? Começou o vídeo novo? Começou? Começou o vídeo novo? Olha o dengo, olha o dengo, olha o dengo da criança, olha o dengo da criança, meu Deus, que cachorro mais dengoso, que cachorro mais dengoso, ai, eu sou dengoso, pai, eu sou dengoso, eu sou muito dengoso, pai, que cachorro mais dengoso de banho tomado, todo branquinho, todo bonito, ó, aqui, toma a almofada, toma conta dela aí pra mim. Bom dia! A cara de sono da pessoa. Bom dia, nação. Bom dia, nação VDC. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VDC. Você é bom e é, irmão? Caraca, tu não pode me ver vlogando que você quer se enfiar, né? O garoto tá lá do outro lado da casa, aí ela começou a escutar o vlogando, aí o filho começou... Caraca, eu acabei de acordar, olha a hora que a criança acabou de acordar. Duas horas da tarde. Depois fui dormir às cinco da manhã ontem. Você tava no saco, né? Cara, eu tava me coçando, me espirrando pra caramba, não conseguia dormir, irmão. Consegui dormir depois que eu tomei um antialérgico. Aí dizem que antialérgico dá sono também, né? Não é? Então hoje nós vamos almoçar... Ontem eu falei que queria almoçar lasanha. E prontamente a Paola já comprou os ingredientes e hoje o almoço será lasanha. Porque lasanha... É vida! O lasanha é vida em formato de comida. Vai ficar uma lasanha ótima. Aposto. Quanto tempo no forno? E pressunto. Bota o pressunto primeiro pra botar o cereal de cima. Acho que eu não queria botar o pressunto por cima, não. Por quê? Bota o de dois pedaços. Bota só de um lado, então, que eu gosto. Eu vou botar então mais aqui, desse lado aqui pra você. Isso aí. Bota de tudo. Tudo, 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 tudo. Cara, eu também tô presunto nesse cara aqui. Ah, esqueci o negócio. O que você esqueceu? Garotinã? Garotinado, ó. Vai botar alguma coisa em cima pra gratinar? Com queijo ralado? Talvez. Eu só peito ele, né? O que é que eu... Por quê? O que eu disse é ruim de passar. Ele não... Não é pra passar. Só pra botar bolinha. Ele não desmancha. Ele derrete. Ah, era bom passar, fica por igual. Ai, caraca! Ué? Que garoto mala! Mas não é assim, gente. Não! Deixar só essas bolinhas assim? Ela vai... Ele vai derreter. Não, mas dá pra dar. Creme e cheese, derrete. Eu sei que derrete, mas... Não parece. Dá pra dar umas espalhadas aí. Não. Ele afunda ali dentro e não vem dentro. Não espalha. Creme e cheese é bem consistente. E aí, chão com fome? Creme e cheese. É. E o carinha ali, ó. Só de olho. Se alguma coisa der sopa e cai no chão, ele pega. É. É mesmo. Ele fica só na sobrinha. Ele fica ali só na... Só no atentamento. Olha lá. Caiu alguma coisa, eu pego, mamãe. Aqui o seu osso, ó. Ó, pra não dizer que você não ganhou nada. Aí, ó. Ganhou um queijinho, mamãe. Aê. Agora. Para o forno. No, pera. Trate sua comida com carinho, ó. Faça carinho nela. Dê beijos. Aperta aqui o crentiz. O que você vai pôr ainda? É, depois você dá a mordida. Aê. Pra dar aquela... Gratinada, ó. Bastante. Para dar uma bela gratinada. Aí sim. Espoleta em casa, hein. Espoleta não tem nada. Ovinho ainda. E bacon. Caraca, mamãe. Turbinada. É por isso que eu só engordo, Jesus. Ah, para. Não tem aquele cortador de ovo aqui em casa, amor? Não entendo, mas pode cortar. Tá, eu não cozei, não. É. Paola compra os troços de enxovar pra não usar. Você bota o ovo dentro e sai certinho. Olha, tá ali, ó. Ali, ó. Aqui. Aqui, abre. Aí, ó. Que loucura, ó. Só botar aí pronto, que loucura. Aí, pra você que não conhece isso aqui, isso aqui é um cortador de ovo cozido, ó. Isso vai dar assim. Faz lá pra você. Ah, mamãe, faz aqui na câmera. Não, mamãe, eu tenho que fazer aqui. Tenho que botar aqui. Vai. Não é assim não, filho. É comum. Você encaixa o ovo. Claro que não. Você bota o ovo aqui em cima e isso. Não é assim. Claro que é. Oxe, como é que não é? Aí, ó. Não é. É assim mesmo. Caraca, o marido tem que ensinar a esposa a usar o tecido doméstico. Foi um comentário machista? Eu sei, foi. Mas, olha aí, ó. Certo título. Nereço tão a toca. Galera, até que ficou bastante molho. Olha isso. E sabe se você consegue? Jesus amado. Resolvei com a tua agenda, vem aqui do evento por semana só pra fazer um jantar, um treco bacana, não é não, carinha? Calma, tu fala. Daqui a pouco você vai estar pedindo de joelhos pra mena ficar. Não, ele tudo é como eu tô fadinho, né? Os portões da nossa casa vão estar sempre abertos pra te receber. Volta logo, tá? Tá dando pra sentir o bacon. Tirou essa idade de quem de botar bacon na lasanha? Tá bom. Você? Amaral, tá uma delícia. Já tô pensando que eu vou comer depois de novo. Caramba, meu pai, que coisa boa, velho. Muito boa, cara. Que isso, ó. Ó, tá o outro querendo. Ele já está no aeroporto. Tá o outro querendo. É, gatão, você não pode. Da próxima vida você nasce humano. Você nasce um cachorro. Meia ação. Meia ação. E aí, gatão, eu gosto. Eu acredito que eu posso ir Eu acredito que eu posso ir E não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu acredito que eu posso ir Oi! Gente! Gente! Acabou de chegar uma entrega do correio pra mim Será que é o que eu estou pensando? Será que é o que eu estou pensando? Será que é o que eu estou pensando? Eu não acredito que chegou Caraca, velho! Será que é o que eu estou pensando? 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 É o que eu estou pensando? Uhul! Uhul! A placa chegou! Olha Ninho, a sua placa do YouTube, Ninho, chegou, cara! Que legal, Ninho! A placa do VDT chegou, Ninho! Uhul! Paulo vai ficar feliz! Uhul, moleque! Chegou a placa! Placa do YouTube do VDT! You are the only to bring your knowledge to match in the fields. You have to break... Dane-se isso aqui, eu quero a placa! Mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! 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 A placa chegou! Olha! Grandona, mano! Imagina! Já deixa cair no chão aqui! A deliria que foi! Oh! Olha, Bruce! Olha, Bruce! A placa, cara! Olha, véi! Tá aí, irmão? Oi? Não, não tá! Ah, a placa chegou! A placa chegou! A placa chegou! Tá com a professora ainda? Tô! Acabei de gravar a cena aqui do blogão! Ah, Ninho! A placa chegou, filho! O que você vai fazer com ela? Hein? Olha, Ninho! Não vai ficar não! Não vai ficar dono da placa! Kiko, eu estava bem cantando com você, Kiko! E o correio chegou com ela! Olha que linda, Kiko! Eu estou tão feliz! Muito feliz! Muito feliz! Que o Vidas Casal ganhou a placa! Você gostou, Kiko? Você gostou, filho? Olha, cara! Isso aqui é seu também, cara! Isso aqui é da nossa família, véi! Você não pode ficar dono da placa! Não pode! Ai, doido pra Paula chegar pra ela ver, cara! Essa placa aqui deu tanto problema! A gente não conseguia pegar ela! Tive que mandar e-mail pro YouTube! Pro YouTube mandar! E deu mó caô! E ela falou que veio e não veio! Mas ela chegou, Ninho! Uh! Desce! Ah, moleque! Ah, moleque! A placa do VDC chegou! Moleque! Ah, moleque! O que você arrumou? Nada! Só... Só o quê? O que você arrumou no meu armário? Abre aí! Chegou a nossa placa! Cara, ficou muito rápido! Rápido? Rápido não, né? Depois de 500 e-mails? Rápido! Depois que eles falaram do código de rastreio! Ai, minha molhada! Vou ler em inglês para vocês! Lê aí! Eu já li também! You, Fit, Dutch, Johnny, Smolting, Battlefield, YouTube... Não sei ler mais nada! Já postei foto no Instagram! Todo mundo já sabe! Caraca! Você sabe agora! Ela é maior do que a do modelo antigo! Da minha! Maior que a minha! Do meu canal de 100k! Pensei em pôr ele na sala! O que você acha? Que a minha feliz? Também! Aqui fala! Ah, me amrem no processo! Arrasou! Caraca! Rio até! Rio daí! Pensei em pôr ou aqui... Aonde? Aqui, no meio Não queria pendurar na parede não Não pode colocar um quadro em cima da televisão assim E se botar aqui? Não, embaixo de outro quadro Aonde então? Aqui Aí não, cara Por que não, cara? Não queria pendurar Por que não quer pendurar? Porque o pessoal tá dizendo Teve várias notícias já no YouTube Que essa placa nova Esse modelo novo Elas tão caindo da parede Aconteceu com três youtubers Caiu a placa da parede A do Danilo do DVC Caiu Eles economizaram Tão economizando no modelo E... Tão dizendo que ela tá caindo Aquela da Manuela no quarto dela pendurada Tô preocupado de estar pendurada Eu não queria pendurar Sei lá O que a gente faz? Não tem o que fazer Vamos guardar ela Depois a gente... Ah, gente Obrigado, hein Essa placa de vocês também, gente Conquista a nossa Juntamente com vocês É, logicamente Cara, a gente recebeu a placa de 100 mil Quando a gente já completou 200 mil É, a gente tem 208 mil Demorou, YouTube? Precisei mandar uns 4 e meio? Precisei Pedindo? Precisei Aí o troço extraviou Extraviou Sei lá o que que houve Mandaram de novo Enfim, chegou Obrigado, YouTube! Agora vamos voltar ao trabalho Cara, tu tava com uma cara de levado Levado da breca? Cara de... Quem tava aprontando... Tu tinha que... Eu filmei tudo Você tinha que ver Eu tava fazendo um vídeo aqui com o Kiko Ó Tu já gravou o negócio? Já, tô até editando já É... É... Eu tava... Você vai ver no VDC Pô, mas tu cagou minhas coisas aqui Tu não pode fazer nada certo Eu botei ali Aí eu tava aqui com o Kiko assim Em frente ao ventilador Ó Eu tava aqui com ele assim Brincando, filmando Aí tocou o interfone Aí sem parar de filmar Eu fui lá Abri o portão Botei a câmera no chão Da calçada Assinei o troço Peguei E abri Tudo sem corte Tipo assim Foi do nada O pessoal acompanhou Na hora que chegou Que tocou o interfone Eu tava gravando Que loucura Que loucura mesmo Você vai ver no vídeo Bom, agora deixa eu voltar O meu trabalho Que eu preciso postar Aquele vídeo ali ainda hoje Então daqui a pouco a gente volta Oi Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso Fala Fala aí Vai que ela assiste também Não, eu tô falando Que a namorada do Lucas Neto Vê todos os meus Snapgrams Sigam a Manuela no Instagram Já está com 402 mil, ó Então sigam aí, gente Manuela Pontantelo E me sigam também Ficou legal Esse teu protetor na testa aí Manuela tá torradinha Voltou de viagem hoje, gente Ela tava Diz aí onde você tava Que todo mundo tava perguntando Eu fiz duas likes no Instagram Fiz? Fiz? Fiz Você fez Vou fazer hoje daqui também Caraca, tá todo mundo Caraca, eu não sabe Eu vou desativar as notificações Porque o tempo inteiro chega Fulano não tá fazendo uma live Fulano não tá fazendo uma live Eu gosto Eu fico vendo de geral Aqui um monte, ó Todo mundo Todo mundo tá fazendo live Tá mal mudando E ninguém fazia Agora eu tô fazendo todo mundo Porque a opção chegou agora Não existia opção Como é que faz? É, clica ali como se eu fosse Fazer um snapgram E tem a opção Live Né? É, aí você clica aí E já começa Dado, 5 segundos Gente, eu vou fazer uma live Daqui a pouco no meu Instagram Não sei porque que eu tô falando Se quando vocês verem esses vídeos Nem vai tá mais uma live É verdade E meu cabelo tá horrível Porque eu não vou ver Eu tomei antes de vir Mas já tô suando Mãe Eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer A minha grande E a minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey baby Oh Baby Oh Baby E vem na honey baby E vem na honey baby 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 Honey baby 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 E essa foi a banda aí, ó Vendo o Dantelo Jair Vicente Caraca, que troço de dia E aqui, ó Viciada no iPad com sono Cri 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 É assim que a Manuela fica Mentira É hoje que ela tá com sono Que ela tá viajando, tadinha Né, Manu? Ela viajou Daí seu depoimento Cri 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 Só tem isso pra dizer Eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer a A minha grande E a minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby Oh Baby Baby Oh Baby Oh Baby Even a honey baby Even a honey baby Even a honey baby 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 Honey baby